Recentemente estreou uma nova temporada de 90 dias para casar do outro lado aqui nos Estados Unidos. Eu assisti domingo e pela primeira vez veremos uma pessoa trans no spin-off. Esse é o Gabriel. Se ele não falasse que era trans, eu jamais imaginaria. Ele mora na Flórida e trabalha fazendo pênis. Eita, Eve, mas como assim? Como é que ele faz pênis, menina? Explica para a gente. Ele faz cuecas com enchimento na frente. Ele teve a ideia quando passou um perrengue danado há uns anos atrás, viu? Gente, ele estava nadando numa piscina e de repente ele estava nadando para um lado e as meias estavam nadando para o outro lado. Gente, imagina o constrangimento. Ele usava meias para fazer volume na frente e de repente as bolas criam vida. e resolvem nadar para o outro canto. Que babado, hein? Então foi assim que ele surgiu. A ideia do negócio. Perrengue com enchimento nunca mais. Agora os trens são costurados dentro da cueca, viu? Então nada de ficar boiando para o outro lado. Bom, partindo do assunto volume para o assunto Gabriel novamente. Ele conheceu a colombiana Isabel enquanto passava uns dias na Colômbia para comprar alguns suprimentos para o seu negócio. Se apaixonou por ela, voltou para os Estados Unidos, mas a cabeça dele ficou na Colômbia. Mas ele decidiu que vai para a Colômbia pedir a moça em casamento. Mas não será fácil assim. Afinal, ele vai ter que enfrentar a família dela, que ainda não sabe que ele é trans. A família da Isabel sabe da existência. A família da Isabel sabe da existência do Gabriel. Adoram ele, mas ainda não sabem que ele é trans. E na opinião dele, a família tem que saber. Até porque ele quer que eles concedam a bênção para o casamento, né? Para que o casamento aconteça. Bom, vamos ver o que é que vai acontecer. Já estou super curiosa. E vocês estão curiosos? Querem mais detalhes no decorrer aí do caminhar da temporada? Comente aqui a opinião que eu vou amar saber. Enfim, é isso. Diversidade. Bora ver aí o primeiro trans no spin-off, né? Estou super animada. E se vocês quiserem, eu posso contar tintim por tintim aqui para vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E a gente se vê com certeza na próxima fofoca. Ah, vocês devem estar me achando maluca, né? Com essa touca, essa roupa de frio. Mas eu vou mostrar para vocês rapidinho. Vejam só como está lá fora, gente. Olha só. Tudo branquinho. Então eu não sou maluca, não. Aqui está frio. Eu sei que no Brasil está verão, está calor e tal. Mas aqui é o que tem para hoje. Neve. E é isso. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho